Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Lígia, faço parte do corpo clínico da Prime Care. Eu sou endocrinologista e estou aqui para ajudar vocês. Bem, nós cuidamos das doenças causadas ou potencializadas por distúrbios hormonais. Dentre elas, nós podemos citar o hipotireoidismo, a diabetes tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional, entre outras, o sobrepeso e a obesidade e outras menos comuns, como, por exemplo, doenças da glândula adrenal, doenças da glândula hipófise, reposição hormonal, doenças do metabolismo ósseo. Então, o nosso campo de ação é extremamente amplo. Você, paciente que já fez uma cirurgia bariátrica, o bypass ou sleeve, você sabia que o acompanhamento com o endocrinologista não se encerra com a cirurgia? Pós-cirurgia, nós temos que manter o acompanhamento para avaliar reposições hormonais, reposições vitamínicas, avaliar a saúde óssea, avaliar a composição corporal. Além disso, os estudos mostram que o paciente que tem acompanhamento regular com o endocrinologista após a cirurgia tem muito menos reganho de peso. Vamos manter o nosso acompanhamento com o endocrinologista, com o cirurgião, com o nutricionista, com o psicólogo, para a gente ter mais saúde acima de tudo.